Qual a forma de adubar minhas plantas na primavera? Primavera e verão são os principais períodos para fazer adubação. Como eu vou fazer essa adubação nas plantas? Muitas pessoas fazem adubação principalmente em locais errados. Nem estou comentando sobre a aduba, a qualidade, o que está sendo colocado, mas no local errado. Então, principalmente em pomares e plantas maiores, é muito comum em jardinagem ter um pomar todo gramado, ou com plantas ali, e em volta do tronco daquelas plantas, frutíferas de modo geral, palmeiras e outras plantas, ele deixar uma parte de terra que eles chamam de coroamento. E fazem adubação somente naquele coroamento. Essa é uma forma, dependendo da altura da planta, enquanto a planta está nova, pequena, as raízes que absorvem água e nutrientes também estão naquela região. À medida que a planta vai crescendo a copa, a raiz também vai crescendo proporcional ao tamanho dessa copa. Então, na hora que eu coloco adubo orgânico ou adubo mineral, vamos falar uma laranjeira, que todo mundo conhece, que já está lá com 2, 3, 4, 5 anos de idade, essa copa já está, às vezes, com um diâmetro de 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros. Se eu colocar ali junto do tronco, eu quase não vou ter absorção de água e nutrientes na região que essas raízes estão passando. Por quê? As raízes que absorvem águas e nutrientes são os pelos absorventes. São raízes formadas em horas e em dias. Então, são raízes novas, são aqueles pelinhos brancos novos, que estão normalmente proporcionando a copa. Imagine aqui, que eu tenho uma copa aqui, com um telefone aqui, e essa é a copa da minha planta. Se eu adubar só aqui junto do tronco, ali só tem raízes mais velhas, que são raízes de sustentação e fixação da planta. A absorção da água vai ser baixíssima, consequentemente, no nutriente. 5%, quanto mais velha, essa raiz mais grossa ela é, mais lignificada, mais função de sustentação ela tem, e menos de absorção de água ela tem. E onde estariam os pelos absorventes? Estariam nas beiradas aqui, da minha copa. Então, não adiantaria nada eu colocar o adubo junto do tronco. Toda a água ia levar aquele adubo, principalmente de maneira vertical, anda um pouquinho na horizontalidade, dependendo do solo, mas muito pouco, mas o principal vertical. E vai passar só em raízes que não absorvem água e nutrientes. Então, o local que eu teria que pôr, é na saia, na projeção da copa. Então, eu tenho que colocar, como se eu tivesse o sol de meio dia, aqui na minha copa, e nessa beirada aqui no chão, que eu coloco o adubo, e não aqui no centro, junto do tronco. Conclusão, muitas pessoas perguntam, a não é necessário, então, deixar esse coroamento? Tecnicamente, agronomicamente, não há necessidade, e pelo contrário, é até ruim você deixar terreno exposto, porque gotas de irrigação caem ali, vai compactando o solo, a água evaporada, naquele ponto, mais rapidamente, remove o solo, ocorre erosão, erosão laminar, erosão por compactação, por remoção de terra ali, das gotas de água de chuva, e da própria gota de irrigação. Então, fazendo aqui, vocês vão me perguntar, Haroldo, mas aqui tem grama, como é que eu vou adubar? Pôr aqui, eu vou pôr, por exemplo, terral solo, um humus de minhoca, um composto orgânico, que eu fiz, de boa qualidade, que eu fiz a compostagem aqui, eu vou colocar aqui, como é que eu vou pôr esse em cima da grama? A única forma, quando o volume, é maior do material, quando é adubo mineral, para uma planta grande dessa, a gente põe 500 gramas, 300 gramas, quanto maior a planta, uma mangueira grande, a gente chega a pôr até um quilo, um quilo e meio, uma mangueira adulta é grande, então eu vou riscar a copa ali, se tem grama, eu vou bater um enxadão, ou uma chibanca, levantar um beiço da grama, levanto uma fatia sem arrancá-la, então levanto uma parte, assim ó, então eu pego a grama aqui, e faço assim ó, como ela levanta, e aqui embaixo, eu vou ver a terra aqui ó, levanta essa fatia com o enxadão, e coloco o meu adubo orgânico, ao redor, na copa, na projeção, coloco o adubo mineral, também nesse local, só o adubo foliar, que é na folha da copa ali, mas os outros, se eu pôr junto do tronco, eu estou tendo um desperdício, imenso de adubo, baixo aproveitamento, e baixo resultado, se eu colocar na projeção da copa, eu vou ter alto rendimento, alta absorção, porque está diretamente ligado, às raízes que absorvem água, consequentemente nutrientes, é essas raízes que absorvem aí, 75, até 90% da água, que está indo para as plantas, consequentemente, junto com a água, vai também os nutrientes, a água é o veículo, para que esses nutrientes, do adubo orgânico, ou do adubo mineral, entre para dentro das plantas, e façam os efeitos, que a gente está querendo, crescimento, floração, desenvolvimento da planta, e etc. Mas um outro detalhe, muito importante, se você está com esse talude, que às vezes a gente planta, muito pomar, por exemplo, no meio de um gramado, no talude, com inclinação, e faz esse pomar, ali colocado nesse talude. Eu vou fazer essa adubação, esse coroamento, ou essa colocação de adubo, somente na parte superior, junto à proceção da cópia, eu não ponho por baixo. Por que eu não ponho por baixo? Esse movimento da água, nesse local inclinado, e do adubo, vai ser nesse sentido, e nesse sentido, então ele vai andar em diagonal. ele vai adubar as raízes, que estão na parte mais baixa do talude. Consequentemente, terreno inclinado, meia lua, na projeção da copa, na parte mais alta do terreno. Terreno plano, ou suave inclinado, a copa inteira, eu vou levantar e fazer adubo. Muitas pessoas perguntam assim, Aronda, eu poderia fazer furos? Fazer um furo aqui, tiro aquela torceirinha de grama, e coloco o adubo dentro desse furo, e volto com a torceirinha? Pode. Mas aí, você tem que distribuir, esses furos têm que ser mais próximos. Se eu fizer furos longe, existe uma coisa que chama tropismo, que iremos falar até, em outras oportunidades para você, que o crescimento é como se a raiz da planta tenha um tropismo, é como se ela fosse preguiçosa. Se aqui tem nutriente, e aqui não tem, ela forma o sistema radicular nessa região onde ela tem nutriente. Então, eu fazendo só furos, se não for furos bem próximos um do outro, eu posso induzir que raízes fiquem mais nesse local, em detrimento de outros locais. Ideal é que seja em toda a área, caso não seja possível que esses furos sejam bem próximos um do outro, para não ocorrer esse tropismo. Quando eu era estudante, na faculdade lá, na Universidade Federal de Viçosa, eu lembro que a gente não acompanhou, mas viu fazendo, retirando café, que não tem nada a ver com jardim, mas tem a ver o assunto que a gente vai falar, no qual, por dois anos, foi feita só a adubação de um lado da linha do café. Ao retirar as plantas com as raízes, viu que, em média, 80% do sistema radicular estava virado só para o lado que punha adubo. Para o outro lado que não recebia adubo, tinha pouquíssimas raízes lá. Isso é consequência do tropismo, onde tem ali, entre aspas, a vida boa, ela vai emitir raiz, onde não tem, ela não vai emitir raiz. Então, a gente evita colocar em um ponto só, e tenta distribuir o mais uniforme ali, ao longo da copa da sua planta ali. Espero que tenha entendido. Tendo dúvidas, mantem suas dúvidas. Isso vai ser sugestão. Várias dessas dúvidas que nós estamos tirando aqui foram perguntas. perguntas de alunos, perguntas de seguidores do canal que têm dúvida, que estão com problema no seu serviço, como fazer, como explicar para o cliente, tecnicamente, por que ele tem que fazer esse tipo de serviço. Então, essa é a nossa função. Ajudar o profissional a melhorar a qualidade da prestação de serviço. Obrigado e até a próxima.